Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Alipo Como você está no Alipo e me play, e se liga só galera, com mais um vídeo de Red Dead Online, é isso mesmo, era o espertinho, mostrando pra vocês tá galera, como que vocês vão pegar um revólver galera, de graça tá, vocês vão vir aqui galera, numa loja clandestina tá, se liga, vai vir aqui na lojinha clandestina, ó, lojinha aqui, vocês vão falar com o maluquinho ali, vamos entrar aqui na loja aqui galera, vocês vão ganhar um revólver free galera, de graça, vamos nessa aqui, Vai falar aqui com o queridão aqui, vou vender até uns reloginho né, que eu fiz lá do farm né, o farmzinho que eu fiz aí né, vender galera, só de sacanagem Vender, né, a gente já tá aqui, já vou vender né, pronto, vocês pegam galera, vai falar com o ferinho aqui ó, e vai ter um revólver free tá, um revólver de graça, que né, por tempo limitado né galera, se liga só, revólver apostador, de graça aí mano, aí filhote, vamos ver como é que é esse revólver aqui, Vamos ver Lembrando que tem um vídeo do bug da casinha tá galera, do farm do dinheiro infinito tá, vai tá aí no card aí do vídeo aí provavelmente, vamos ver como é que é esse revólver, revólver apostador Deixa eu ver lá meu cavalo lá, tem um cara aqui hein, tá ferro, what the fuck, quase bug esse capeta, revólver de vaqueiro né, revólver apostador, olha os cachorro piruleta aí, você é louco, revólverzinho top aí galera, olha lá o revólver top ó, bacana hein, Caraca, sai daí meu filho, tá maluco, então é isso hein galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu, valeu e falou, deixa o likezinho e se inscreve galera, tamo junto